Quando não é a CEMIG, é a Copasa, a adutora estourada da Copasa. Olha como é que já está no vizinho. Como é que está aqui em casa. Olha o prédio. Olha aí. Como é que está? Oi, senhor. Você falou que não quebrou, não. Sem certeza que você falou que não quebrou. Sem certeza, né?